Música E agora aquela paradinha no lugar mais doce da cidade, da cidade não, do Brasil, que é a sojinha, não é David? Eu estou aqui com o David, o David que sabe tudo sobre essas tortas E hoje a gente vai falar um pouquinho da torta no pote Esse aqui é prático, não é David? Bem prático Nada mais do que o bolo no pote Que a gente vai ter de brigadeiro, de leite ninho entrofado, de churros De churros que eu não escolhi hoje Porque ele é muito bom, o pessoal gosta de fazer E ele é exatamente igual a essa tia de torta, são os dois ingredientes, não é? Mais prático que bem no potinho Isso aqui é legal, gente, até pra quando a gente quer levar pro trabalho uma tortinha pra comer detalhe, leva E eu escolhi esse de churros porque eu vou dizer pra vocês assim, todos são deliciosos Mas pra mim, o meu favorito é esse aqui E eu fico até na dúvida, se é esse, se é o pudim, acho que já estão no mesmo uso E eu vou contar um segredo pra vocês, ontem eu vim aqui na sojinha pra buscar dois pudins Eu tava contando pro David Eu comi numa tacada só, tu acredita? Foi de uma vez só De uma vez só os dois Se levar quatro, como os quatro Como os quatro É isso aí, gente, vem aqui pra Sojê Porque o dia da gente fica muito mais doce e muito mais feliz A Sojê que tem mais de 300 lojas no Brasil inteiro Abriu agora também uma em Orlando E que tem os melhores doces do Brasil, né? Exatamente É isso aí, aqui em Porto Alegre, na Otna, no Iemaia E no Unhos de Vento, na Lucas de Oliveira, esquina com a Eduardo Berling